E aí, rapaziadinha do canal, estamos de volta com mais um vídeo diretamente para vocês, Gangstar Hill, rapaziada, seguinte, no episódio passado, vocês viram que tivemos aí que interferir, né, nós praticamente chegamos lá onde ficam os bundinhos, onde ficam os bundinhos para pegar, né, umas maletas cheias de dinheiro, né, onde a polícia estava querendo quebrar a banca lá, né, cara. E nós chegamos e resolvemos a parada aí, resolvemos tudo lá e conseguimos trazer, viemos até de helicóptero. Estamos aqui, ó, na fábrica onde o narco fabrica, né, as paradinhas deles. Vamos sair daqui por causa dessa música aí. E eu tô com esse puxa-saco aqui atrás de mim, cara. Deixa eu sair daqui por causa dessa música aí. Você não vai dar direitos autorais, aí o bicho pega, cara. Aí não dá, né. Bom, galera. Eita, mas pronto, chegou mais dois. Meu Deus. Olha, cara. Aí, vamos descer o morro, vamos. Não, peraí. Cara, por amor de Deus, desencosta, vai. Meu Deus. Pronto. Ai, ai. Galera, a gente vai ter que ir lá no narco. Nós vamos ter que ir no narco. Pegar um serviço. Ah, não. Tem aqui um modo de história. Vamos fazer um modo de história aqui, ó. O narco é quem nos dá o serviço aqui nesse cifrão, entendeu? Mas deixa pra, pra, pro outro episódio. Eu vou fazer essa aqui, ó. Então Cara, eu não vou ficar com esses caras toda hora atrás de mim, olha. Rapaz, vocês é feio, hein. Misericórdia, mano. E aí, bebinho. Olha, lá vem. É quatro agora? Ah, os outros ficaram lá. Meu Deus. Bom, gostei dessa roupa, cara, ó. Bom, vamos direto lá. Hora do troco. Que é a principal, né, do modo de história. E tem essa aqui. As meninas, as meninas da TV. Ah, cara. Não é com o narco, não. É com o... Ele é tipo um gerente dele, cara. É o... Não é o nome da chuva, não. Como é que é o nome? É... O braço direito do narco. Esqueci o nome dele aqui. Bom, aqui é isso, né. Vamos dar o... Vamos dar o troco aí, né. Hora do troco. Seus caras dos discípulos... Quem... Das discípulos matou... Perdido o assunto, cretino. Nós vamos para a costa. Os discípulos irão pegar o carregamento de armas. Por mim, tudo bem. Obrigado por me dar tão... Honrosa permissão. Caraca, meu irmão. Eita, o Marcelo que está dirigindo. Acabe com os discípulos. Ah, esses aqui... Ah, os discípulos... São aqueles caras... Que... Que... Chegou na casa do... Do carinha lá... Que eles ficaram perseguindo ele. Ah, deixa eu acabar com eles aqui. Mas com essa pistolinha ainda não, filho. Ah, eu queria pegar aquele dinheiro deles ali, pô. Vamos lá, Marcelo. Marcelo, galera. Era ex-companheiro dele, tá? Só que esse Marcelo não sabe. Até porque ele está todo diferente. Acaso do atentado. Ele está tentando descobrir, né, cara? Rapazadinha, não perco. Vou estar trazendo aí outro... Né, aí não é um dos caras, cara. Isso. Mira nos caras, pô. Olha a moto da hora ali, ó. Esse cara não morre não, é? Porra. Vou estar trazendo... Vai ter gente atrás, hein? Olha, mano. Eita, bagaceira. Cara, mas esse carro não... Não explode, não, é? Eita, perseguição insana. Ei, cara, eu tinha enchei a paciência mais cedo, mas estou louco com a parada do André. Ele era como um pai pra mim. Fiquei meio abalado. Acabou? Todas as assassinas... Todas as assassinas... Muito você, beleza? Relaxa, brod. Ah, você não sabe quem é ele, cara. O braço direito do André, cara. Ganhamos dinheiro pra caramba agora, hein? Ganhamos dinheiro pra caramba. Será que dá pra fazer outro? É fogo, né? Vamos ver se a gente encontra um táxi, cara. Olha aí. Ué, tem outra, é? Pera aí, deixa eu ver aqui. Olha, tem outra, mano. É lá perto da casa... Onde era o flat dele. Ah, cara. Queria encontrar um... Queria encontrar um táxi, cara. Mas não tem, né? Senão eu vou ser obrigado a fazer o serviço do... Caramba, mano. E agora? Não, peraí, 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 peraí. Vou vir... Vou vir aqui, ó. Na loja de roupa ali, ó. Aproveitar e comprar umas roupas lá, já que a gente já... Tem mais dinheiro agora, né? Aqui nós temos mais dinheiro. Não! Os caras não param, não, mano. Passa por cima mesmo, não tá nem aí. Esse aqui vai parar, né? Vai ser humilde. Olha, humilde, assim. Cultivo mesmo. Com licença. Vamos embora. Ah, vou por aqui, mano. Tô nem aí. Vou já derrubar mais ali. Vou dar essa... Essa volta toda aí. Não, né? Eita! Para de mirar no carro, cara. Peraí, deixa eu ver outras lojas aqui. Será que essas outras lojas têm... São roupas diferentes, cara? Deixa eu marcar aqui logo. E aí eu vou nessa aqui, deixa eu ver. Calma, meu irmão. Olha, já estamos com 28 mil já. Esse cabelo aqui é da hora. O que é feio demais? Não, eu quero é roupa, cara. Roupa. Caramba, tá caro, hein, filhão? Meu irmão. Rapaz. Eu quero comprar aquela calça da polícia. Cadê? Não, a calça da polícia já tem, né? É, já tem, já tem. Tá aqui, eu possui. Comprar essa... Camisa da polícia. Aí, beleza. Deixa eu colocar a outra agora. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Quero esconder mais coisas. Quero esconder mais coisas. 1600, cara. Vai. Quero comprar... Quero comprar tudo, cara. Vai ser 650, essa... Não, peraí, mano. Cadê a calça? Aqui, ó. 2000. Vou comprar tudo, cara. Roupa toda. Tô nem aí. Deixa eu ver aqui. Caraca, 3.500, mano. 3.500, essa aqui, ó. Mais vai. Esse aqui também vai. Tô nem aí. A gente tá com o dinheiro. A gente tá com o dinheiro. Qualquer coisa, eu faço serviço de taxista aí. Pego mais. Deixa eu ver aqui. Pegar um cabelo novo, né, cara? Vou pegar um cabelinho novo. Vai ter que ser esse daqui também por causa... Por causa da... Coisa da polícia lá. Roupa da militar. E aí já viu, né? Opa, não. E agora eu pego... Esse cabelo aqui, ó. Pronto. Essa cabeça de múmia aqui, depois, cara. Depois eu pego. Será que depois eu vou pegar também? Beleza? Então... Cadê? Cadê que eu tava? Cadê que eu tava? Era essa, né? Não. Era essa. Essa daqui. E a calça... Não, era uma bermuda. Aqui, ó. Cara, eu gostei desse look aqui, mano. Gostei mesmo. Vamos lá no outro agora. Onde eu marquei. E de lá eu termino... O game. Vamos de vão mesmo. Tô nem aí. Vamos ver se é as mesmas roupas lá. Na loucura mesmo. Vamos na loucura mesmo. Dane-se. Opa. Vira aqui. Mano, não gostei muito desse giroscópio, não, mano. Entende? Bom, chegamos. Eita, é a polícia que tá aí? É a polícia não, né? Pareceu ser. Para de mirar nos caras, bicho. Pelo amor de Deus. É a mesma coisa. Vamos lá. Não tem diferença nenhuma, não. É, é a mesma coisa. Bom, galera. Aqui, aí. Aqui tá bom pra gente... Encerrar o nosso vídeo. Rapazadinha. Já vai deixando o like. Compartilha. Deixa aquele comentário gostoso nos comentários. Beleza? Pra eu saber o que vocês passaram no canal. Ok? Se não é inscrito, se inscreva também. Não esquece de ativar o sininho. Rapazadinha. Tô sentindo que a gente tá chegando ao fim do game. E outra. Pode esperar que tá chegando uma série nova no canal, hein? Espera. Não vou falar agora. Tá? Qual é? Calma. Calma. Deixa eu preparar. Vou fazer um trailer primeiro. Beleza? Tudo direitinho. Vou lançar no canal. Assim como todas as séries que eu lanço aqui. Eu lanço um trailer primeiro. Então, já tô preparando. Beleza? Já tô preparando. Então, aguardem aí. Então, rapazadinha. Falou. Beleza? Fique com Deus. Fui. Até mais, galera. Fique com Deus. Fique com Deus. Fique com Deus.